O Gazeta Entrevista já está de volta para o nosso terceiro bloco, que agora tem música aqui. Vamos terminar esta sexta-feira ouvindo boa música. Daqui a pouco eu converso com o músico Franklin Pinheiro. Ele que é graduado em música, professor de música, toca vários instrumentos, compõe alguma coisa e já é bastante conhecido aqui, na noite principalmente, onde toca. A gente vai bater um papo já já. Antes, deixa eu dar um recado aqui para você que é um homem de bom gosto, você que quer cuidar bem do seu visual. Olha, dá uma passada lá na barbearia Dom Bigode. E agora tem a promoção, a primeira promoção nos serviços da barbearia Dom Bigode, toda terça-feira. O pai que levar o filho para cortar o cabelo só vai pagar um corte, isso mesmo. Você leva o seu filho, ambos cortam o cabelo, mas apenas paga um corte. Essa é a promoção da Dom Bigode para resgatar esse convívio de pais e filhos. E tem mais, hein? Vale para crianças de até 12 anos? E tem o fliperama liberado, tem o Playstation, tem a sinuquinha, pimbolim, dardos. São vários jogos para a garotada escolher. É isso aí, vai ter muita gente querendo um sobrinho emprestado para ir lá, não tem problema, está valendo. O Facebook da Dom Bigode é facebook.com.br.dombigode. O WhatsApp está aí na tela, 8113 3099. A barbearia Dom Bigode fica na rua Rio de Janeiro, 230, próximo à Galeria Bessa. Franklin Pinheiro, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Faz tempo que você não vem aqui, né? É, faz um tempinho já. E aí, como é que está a sua carreira, o seu trabalho? Você que é um músico muito eclético, né? Toca de tudo. É, a gente vai levando aí, está bacana. Trabalhando como professor, né? Durante o dia e os fins de semana. E também, não só nos fins de semana, mas em outros eventos também, sem ser as casas. Você respira música, vive música o tempo todo? O tempo todo. Até na minha casa eu não paro, é sempre pegando alguma coisa, trocando ideia com os colegas, né? E também com os alunos, né? Que eu sou professor. Música vem desde muito cedo na sua vida, né? Desde muito cedo. Vem de uma família de músicos. Já cantava desde criança, mas com 12, 13 anos ganhei um violão do meu irmão e aí não parei mais. Tem uma história interessante, acho que foi a sua avó que estudou música na Europa. Foi. Foi a primeira professora de piano clássico aqui no Acre. Foi. Quer dizer, toda uma tradição. Toda uma tradição. Ela era formada em piano clássico, né? Ela formou e foi uma das primeiras, a primeira pessoa que lecionou, que deu aula de piano aqui. Você seguiu essa mesma trilha, hoje é professor da Escola Acrena de Música. Isso. Só lembrando que o nome da minha avó é Ilda Pinheiro de Lima, né? Ilda Pinheiro de Lima. A quem eu não conheci, né? Mas é muito... Muitos que... Quem lê a história do Acre vai lembrar do nome. Na verdade, a família Pinheiro é de muita tradição, o pessoal lá de Sena Madureira. É verdade. Muita gente bacana, fazendo muita coisa em várias áreas, todo mundo bem-sucedido. É bonito ver uma família assim. É, que bom. Vamos ouvir então alguma coisa. O que você sugere pra gente? Vou fazer uma música que eu compus com Paulo Arantes, que é um grande amigo meu, que chama-se Amazônida. É um pouco do retrato do que eu sou, do que eu represento. É uma música bem regional, mas... É um sol que clareia o olhar de menino O meu destino é a imensidão Cruzando o país, fazendo o meu som Vou contando histórias do povo tupi Cantando as saudades do irmão Guarani O norte e o sul no meu coração É só a voz e o violão Vou de cidade em cidade cortando esse chão É só a voz e o violão Tenho esse quê de saudade, essa minha canção Sou viajante do tempo, Atlântico sou Na minha nave Amazônico voo Um pouso suave sobre o meu amor Já fui um pouco Sudeste e um pouco do Sul Rodei o Nordeste pelo Mar Azul Natural da Amazônia, eu sou o cantador É só a voz e o violão Vou de cidade em cidade cortando esse chão É só a voz e o violão Tenho esse quê de saudade, essa minha canção Aí, Franklin Pinheiro, música bonita, parabéns Composição belíssima Obrigado E faz parte da leva de músicas do Franklin Você disse também que tem uma queda assim pelo brega, né? Quando você compõe gosta de fazer alguma coisa mais sofrência É, quando eu vou fazer alguma coisa que eu tento compor Eu só penso, eu não sei porquê Eu sou muito ruim pra compor, cara Mas a letra de quem é dessa música? Ah, sim, essa letra aqui é Paula Arantes Paula Arantes, você põe a melodia É outro nível, né? Mas se eu for compor, cara, aí só com o Clemer Só dou certo que eu não tenho o Clemer aí O Clemer, um abraço pro Clemer, tá devendo uma visita aqui pra gente também Um abraço pra ele também Amigo do Franklin O Paula Arantes também, um abraço aí Você aí na música fala que já rodou o país De fato você tem muita experiência, já circulou bastante aí pelo Brasil Já toquei bastante, já toquei em vários litorais, pra muita gente Fiz vários eventos, né? Brasília, Curitiba, Fortaleza, São Paulo, enfim E a gente sempre tem que ter um... tem que ter a carta na manga, como diz assim, né? O popular, porque se você não tiver um repertório atlético, você dança, né? É, atender todos os públicos É, aí eu procuro dribar um pouquinho assim, porque tem muita coisa que eu não consigo fazer Não que eu não consiga, mas tem uma onda assim, nova, que aí você não se adapta tanto Mas mesmo assim você procura selecionar alguma coisa E no final você procura... o bom é agradar o público É, isso aí, é o que vale Aqui em Rio Branco, como é que tem sido a sua agenda? A agenda minha, ela já há muitos anos, ela é uma agenda fechada já Às sexta e sábado já há mais de 15 anos que eu não mudo, não paro, não muda Assim, praticamente não muda, eu tenho ali a Maria Farinha, que eu estou lá há 14 anos, quase 15 anos já Eu gosto muito de tocar lá, já estou há um tempão E ali no Mercado Velho, todos os sábados também lá com o Silvio, o Ponto Café e o Amarelinho ali O pessoal do Amarelinho, né? Legal, mas aí no bazinho realmente rola de tudo, né? Porque o pessoal manda o bilhetinho, toca aquele... É, aí no bazinho, às vezes tu está tocando o João Bosco ali De repente o cara vem e pede o João Mendeira Maciano, o Reginaldo Roça E aí tu tem que fazer... Tem jogo de cintura, né? É, de repente tu está lá e de repente você tem que tocar isso aqui, ó Tipo... Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me trazem E diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Seu amor ainda é tudo, tudo Pode amar outra vez É meu Aí o Franklin Pinheiro Trazendo boa música aqui para a gente recordar Se emocionar Falar um pouco do seu trabalho como professor de música Quer dizer, você com essa experiência toda Formando novos músicos Que é uma coisa bacana de se ver Uma nova geração se envolvendo com a arte Com certeza A minha formação já veio de encontro Assim para... Teve um tempo na minha... Uma época na minha vida que eu pensei Eu já era bem jovem Eu preciso fazer uma coisa que me dê uma... Que me dê uma segurança mais... E que eu precisava também Eu queria aprender mais E quando a gente busca aprender Você chega uma época que você também começa a querer ensinar Então é aquela coisa do professor aprendiz E aquela troca com aluno Aí eu já nunca pensei em ser professor Mas de música Aí, né Eu estou na escola criando desde 2012 Um trabalho muito bacana lá com a direção do Dissinei Souza Que é o nosso diretor lá Um corpo docente maravilhoso lá De professores bem preparados Os nossos alunos, né Bem assistidos, assim Muito bacana mesmo E a escola está lá Então, então... Legal, um espaço nobre da música aqui Eu faço aula lá de prática Música Instrumento e teoria e percepção também Franklin, obrigado pela tua vinda aqui, tá E sucesso na sua carreira Se quiser dar um telefone de contato aí Que quiser chamar para algum show, algum evento Muita gente tem meu contato Mas eu sempre gosto de falar Que é o 9991-8302 E aí a gente faz... Repete aí 9991-8302 Beleza Você de casa que acompanha a gente Obrigado por sua audiência Nós temos uma parceria com a Verágua Você sabe Água mineral produzida no Acre Com padrão de qualidade Quando você for escolher Escolha bem, escolha Verágua Um ótimo final de semana Um forte abraço A gente volta na terça-feira que vem E o Franklin encerra o programa Tocando mais uma Vai lá Eu tava triste Tristinho Mas sem graça Que a toque mordeu Uma grana passarela Eu tava só Sozinho Mas solitário Que um paulistão Que um canastro Na hora que cai o pão Tava mais bobo Que banda de rock Que um palhaço Do circo Voz de história Mas ontem Eu recebi um telegrama Era você de Aracaju Ou do Alabama Dizendo Nego Sinta-se feliz Que no mundo tem alguém Que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu não acordei Com uma vontade danada De mandar por isso ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o...